Cabaré Perdei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Eu tô com o nome sujo do SPC Puta confusão que eu fui me meter Perdei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Eu tô com o nome sujo do SPC Puta confusão que eu fui me meter A Raquel levou uma Duke Box A Juliana levou o Validense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as de vida quem levou foi a Sirene O cabaré quebrou Depois que eu era doido e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Perdei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Eu tô com o nome sujo do SPC Puta confusão que eu fui me meter Perdei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Eu tô com o nome sujo do SPC Puta confusão que eu fui me meter A Raquel levou uma Duke Box A Juliana levou o Validense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as de vida quem levou foi a Sirene O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Transcrição e Legendas Pedro Negri